Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica Me dê um abraço, venha me afetar Tô chegando, coisa que gosto é poder partir sem o plano Me dê um abraço, venha me afetar Tô chegando, coisa que gosto é poder partir sem o plano Me dê um abraço, venha me afetar Tô chegando, coisa que gosto é poder partir sem o plano Me dê um abraço, venha me afetar Tô chegando, coisa que gosto é poder partir sem o plano Tô chegando, coisa que gosto é poder partir sem o plano Me dê um abraço, venha me afetar Tô chegando, coisa que gosto é poder partir Me dê um abraço, venha me afetar Tô chegando, coisa que gosto é poder partir Tô chegando, coisa que gosto é poder partir Tô chegando, coisa que gosto é poder partir Tô chegando, coisa que gosto é poder partir